As estrelas por testemunha As estrelas que eu vejo neste céu nesta noite Eu não sei qual a mais bela Eu apenas sei que são todas belas Entre todas se destaca uma estrela lá no céu E eu lembro de ti, minha doce estrelinha donzela Eu sinto que essa estrela sua que brilha tão bela É a tua projeção feminina Como se eu pudesse ver tuas curvas de mulher Pois de vez em quando essa doce estrela me dá umas piscadinhas Como que querendo me namorar lá de cima do intangível infinito A todas eu contemplo, mas você minha estrelinha Minha muito próxima E talvez desejando ser a minha guardiã E companheira nesta noite silenciosa Você, minha doce estrela que se veste com uma roupa prateada Pronta e exibida a desfilar pela campinha Da noite O brilho que é ofuscante naturalmente perfeito Minha doce estrela que se veste com uma roupa prateada E ao meu lado Para que eu possa Tocar-te O brilho Sentir Tuas curvas Nesta noite Queria eu te namorar Assim Assim Minha doce deus Minha princesa Que por detrás de meus sonhos Eu te vejo tão bela Realizada em meus desejos Você, minha mulher Que é mais uma estrela Radiante Iluminada Fogosa Que também tem dois biquinhos Estabelecidos no meu porto morno de carícias Ai que delícia Como esse silêncio da noite O silêncio natural Você, minha estrelinha Me confidencia mensagens de amor Entre uma confidência e outra Me diz bem baixinho Em tuas mensagens de carinho Que queria você também deitar-te comigo E receber minhas carências Completamente nua É o seu desejo Sonhas comigo? Te fazendo carinho Realizando teus sonhos Oh, minha estrela Que ilumina Que me ganha Que me ganha e me fascina É você A dona desse mineirinho Poeta que sou Linha da minha vida Como eu te amo Por isso te digo bem baixinho Sussurrado Sussurrado Te quero minha De tua boca De tua boca No meu corpo santo Máscula Másculo de homem Envaidecido Pelo amor Pelo desejo Pelo desejo Pelo prazer Pelo prazer Neste momento Eu penso sentir o teu corpo Se mexer com o movimento Na respiração Na respiração Ofegante Ah, minha doce estrelinha Nessa noite delirante Como eu quero Estar me deliciando Com uma gostosa Mordida saborosa De tua boca carnal E assim eu gostaria de ser Esse ar Que tu inalas Despreocupadamente Silenciosamente Desejo Te invadir por inteira Fazendo com que Num espasmo de anjo Tu venhas A sorrir De muito prazer Feminino Viajo Nas palavras Até desatino Mas eu desejo Descer teu homem Teu menino Maroto Travesso Que quer Transformar Teus sonhos E tuas imaginações Num momento Num momento De puro prazer Feminino Não quero Voltar A normalidade E nem acordar De meu sonho Mas quero Te ter Nesta noite Cortejar-te Mulher E ouvir Até mesmo Os grilos Mas cortejar-te Como um amante Corteja Sua dama E afiar Minhas palavras Românticas Em teus ouvidos Numa sinfonia De agudos gemidas Mordidas E beijos Fazendo Com que no espanto Sorrias E desesperadamente Peça um pouco mais Não para Continua Um pouco mais Baixinho Gritando Suando Um pouco mais Minha doce Estrelinha Estrela da minha vida Que por ti Tenho os desejos E os maiores Encantos Eu te amo Seu mineirinho Apaixonado Eu Te amo Estrela da minha vida